Essa música faz o Kleber lembrar de um tempo que não volta mais, por isso fez uma pintura de si quando era mais novo. Hoje ele é interno do Instituto Psiquiátrico Forense e participa do Arte Inclusão. Daí o cara não tem esperança, só esperar. O que melhorou aqui foi o projeto, porque eu tenho uma expectativa de pintar as telas. Não posso expressar as coisas que eu quero falar sem escrever, desenhando as telas. Para o Edo é importante ter uma atividade e, por que não, uma forma de renda. Faz um ano e pouco já que eu estou com eles desenhando todas as sextas de manhã. Para mim é interessante, porque eu posso pintar, é um trabalho que me relaxa e ainda se o quadro ficar bom, eu consigo vender, me dá dinheiro para mim. Os internos do Instituto são pessoas com doenças mentais que cometeram algum crime. No projeto, eles aprendem técnicas de artes plásticas e exercitam a expressão por meio da pintura. Neste evento, os integrantes convidaram o público a participar de um experimento. Fazer arte a partir das sensações que surgem com o som do handpan, um instrumento musical ainda pouco conhecido. Uma maneira de propor um novo olhar para a saúde mental. A gente quer alertar a sociedade que tem que olhar para o IPF, tem que olhar para o seu doente mental. Quantos doentes mentais que estão socados em casa, que não querem aparecer, que a família não quer aparecer, não tem tratamento. Os quadros produzidos aqui já chegaram até a Europa. O projeto foi apresentado em cinco universidades em Portugal. Um reconhecimento de como a arte pode contribuir para a melhora psíquica, além de reduzir o tempo de internação de muitos indivíduos. O psique adquire esses benefícios mais rápido, entendeste? E a coisa, então, vai acontecendo neste processo gradativo que se intensifica, porque ele tem uma visão melhor de si, melhor do mundo. Ele está vendendo trabalhos, ele está comprando óculos, ele está numa outra dinâmica de vida que não aquela de só ficar sendo medicado, ficar sem uma atividade que dê essa profissionalização, desse contato com a arte. Então, isso melhora o indivíduo por inteiro.